Pagamentos do Bolsa Família estão rolando nesse mês de dezembro. Tem muita gente aí reclamando porque o valor diminuiu. Lembro que quando o seu filho tem até 6 anos, o bônus é de R$ 150. Quando o filho completa 7 anos, aí o valor cai de R$ 150 para R$ 50. Eu já vi muitas famílias dizendo, Alex, meu valor foi menor do que a do mês de novembro. Primeira coisa que eu perguntei, os dados estão atualizados? Você tem filho menor de 6 anos, já completou 7 anos, então é bom ficar atento a isso. Outra coisa, pagamentos de janeiro, gente. A tabela de janeiro, os pagamentos, vou mostrar para você as prováveis datas de pagamento do próximo mês, mês de janeiro. Tem mais, o governo deve aprovar um novo benefício aos estudantes, será de R$ 3 mil durante os 3 anos, primeiro ano letivo, segundo ano letivo e terceiro ano letivo, mais R$ 200 de Enem, dá em média R$ 167. Se você tem filho de 14 a 17 anos, estuda em escola pública, fique atento que tem novidades que vêm por aí. Tem um novo benefício que deve começar agora em janeiro de R$ 300 para um Estado. Atenção às mães solo, mães solteiras. Então, fique atento a esse vídeo que está só começando. Primeiro, lembrar que o presidente Lula já está liberando aí, a gente está acompanhando o Congresso, a votação que vai acontecer no Congresso sobre essa nova verba. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, a gente vem falando e vários sites vêm falando. Lula manda R$ 20 bilhões para o ensino médio fora do arcabouço. É aquele valor que a gente vem falando, é o Bolsa Permanência. Bolsa Permanência. Então, esse valor aqui, R$ 20 bilhões, o governo deve liberar esse valor e aí o Congresso aprovando vai ter aí benefício para os estudantes, você que tem filho, estudante, 14, 15, 16, 17 anos, que geralmente eles passam a trabalhar e não conseguem conciliar trabalho e estudo e muitos deles começam a ser reprovados. O governo quer ajudar com esse novo auxílio. Inclusive, tem mais detalhes que eu estou acompanhando por aqui. Alguns sites, inclusive, dão mais detalhes. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Por exemplo, aqui diz que Lula cria fundo de R$ 20 bilhões para a poupança do ensino médio. A medida permite que vencedores de leilões de óleo e gás façam aporte nessa poupança como contrapartida social a partir de 2024. Isso aqui vai servir justamente para os estudantes. Olha só, essa medida provisória vai ser para criar uma poupança de incentivo à permanência de estudantes no ensino médio. O texto cria um fundo de R$ 20 bilhões para custear o pagamento que será feito a quem concluir os estudos. Esses recursos virão de leilões de óleo e gás, nos quais os proponentes poderão destinar parte do recurso ao fundo como contrapartida social e também de aportes da União. Ou seja, a coisa está encaminhando. Alex, você falou dos pagamentos que haverá agora em janeiro. Dá uma olhadinha no teu celular. Presta atenção porque muita gente está questionando. Alex, procede essa informação. De fato que janeiro os pagamentos já vão começar no dia 18. 18 de janeiro cai justamente numa quinta-feira. Quinta-feira. E aí vai até o dia 31. Então, olha no teu celular, dá uma olhadinha no teu notebook. Deixa eu colocar aqui no ponto para você ficar atento a esses pagamentos que vêm por aí. São os pagamentos que estão para sair já a partir do próximo mês. Lembro que até o momento o governo federal ainda não liberou o calendário oficial do programa, mas as datas previstas deverão ser essas aqui, como você está vendo. Dá uma olhadinha aí. Final 1, mês de janeiro, deve começar dia 18, uma quinta-feira. Final do NIS 2, dia 19. Final do NIS 3, uma segunda. Segunda-feira, como você está vendo, dia 22. Nesse caso, já antecipa para o sábado, dia 20 de janeiro. O NIS 4, 23 de janeiro. O NIS 5, 24 de janeiro. O NIS 6, 25 de janeiro. O NIS 7, 26 de janeiro. Aí, o NIS 8 cai em uma segunda. NIS 8, uma segunda-feira. Nesse caso, pega no sábado, dia 27 de janeiro. NIS 9, dia 30. Encerra com o NIS 0, dia 31 de janeiro. Portanto, esses são os pagamentos que devem começar dia 18. Tá, gente? 18 de janeiro. Então, antecipado calendário aqui, já em primeira mão. Tá, 18 começa numa quinta. Dia 31 encerra numa quarta-feira. Tá, ok? Muito bem. Os pagamentos que estão rolando nesse mês, né? Mês de dezembro. Os pagamentos que estão rolando nesse mês de dezembro estão desse jeito. Muita gente pegando na sua grana. Bom demais. Olha aí, ó. Quinta e sexta, NIS 4, 14 de dezembro. Deixa eu colocar aqui no ponto. No ponto, NIS 4, 14, NIS 5, sexta-feira, dia 15, NIS 6, 18. Ó, quem tem NIS 6, pagamento já antecipa pra esse sábado. Próximo sábado, né? Dia 16 de dezembro, NIS 6, tá? NIS 7, 19, NIS 8, dia 20, NIS 9, 21. Encerra com o NIS 0, dia 22 de dezembro. Portanto, são esses pagamentos de dezembro. A novidade vem aí os R$ 300,00 para as mães-chefes. Você que é mãe solo, faz parte do programa Bolsa Família. Você que mora no estado de Pernambuco, já foi aprovado, né? A promessa do presidente, a promessa da governadora Raquel Lira em Pernambuco vai pagar de fato e deve começar já no início do próximo ano. Talvez janeiro ou fevereiro. Quem mora em Pernambuco, tem filho menor de 6 anos, além do Bolsa Família, você vai acumular mais R$ 300,00. Agora, quando o seu filho completar 7 anos, aí perde o direito de receber os R$ 300,00. É uma promessa cumprida pela governadora, tá? Esse pagamento vai ser aos beneficiários, às mães solo que moram em Pernambuco. Aliás, promessa que o presidente Lula fez e não cumpriu. Vocês lembram da promessa que ele fez de um Bolsa Internet? Não cumpriu ainda e a gente tá fazendo campanha sobre isso. Olha, outra coisa, gente, a situação do pente fino, né? A situação do pente fino, a situação é a seguinte, o governo federal tá fazendo agora uma norma, olha só, é um pente fino, né? Onde vai pegar muita gente aí e já lançou até um calendário, né? Ó, instrução normativa estabelece procedimentos sobre regularização do CPF para receber Bolsa Família. Aí diz, divergências de titularidade, CPF suspenso ou cancelado na base da Receita Federal são situações que irão impactar diretamente na habilitação e continuidade dos benefícios. Se você, por exemplo, tem três, quatro pessoas no seu Bolsa Família, se uma dessas pessoas, por exemplo, tem CPF e tiver algum problema, ó, suspenso de CPF, problema de cancelamento da base de receita, divergências, por exemplo, de titularidade, o que é que vai acontecer? Você pode ter aí o pagamento do Bolsa Família bloqueado, suspenso e até cortado. Então, é uma norma que tá iniciando, tá? Inclusive, ó, a partir de janeiro de 2024, a inconsistência de dados do CPF também resultará em bloqueios para as famílias contempladas pelo programa Bolsa Família, caso a situação não seja resolvida em até seis meses, os benefícios serão cancelados. Então, olha, você, a mensagem que o governo tá mandando, né, inclusive já tá enviando pra muita gente, é essa aqui. Mensagem do Bolsa Família, urgente. As informações do seu cadastro único indicam que alguém da sua família precisa regularizar o CPF, procure o setor responsável pelo Bolsa Família e cadastro único ou a Receita Federal para regularizar a situação e evitar bloqueio do seu Bolsa Família. Informações, diz que social 121, motivo CPF irregular, código 59. Essa é a novidade que ninguém queria ver, que ninguém queria ouvir. E aí, várias mensagens já estão sendo enviadas, né? Eu já vi, inclusive, essa norma bem bonitinha, né? Deixa eu mostrar aqui, quando eu vi essa norma, eu disse, puxa vida, que coisa, hein? O governo agora quer mesmo, de fato, pegar no pé de muita gente, ó. Dá uma olhadinha no teu celular. Qualificação cadastral na gestão do Bolsa Família, situação CPF irregular. Aí lançou até o cronograma, cronograma geral, né? Começou aí dia 8 de dezembro, o início do envio de mensagem às famílias que estão com esse problema. Aí segue todo esse calendário, calendário que está gerando uma tensão enorme, qualificação cadastral. Aí vem as datas, gente do céu, é muita coisa que o governo está pegando no pé, muita coisa mesmo, eu vi, eu fiquei muito preocupado, porque eu sei que você que tiver algum problema com CPF tem que correr no CRAS, ó. Inclusive tem umas pendências, pendências consideradas graves, né? Que pode gerar aí, ó. Família sem responsável familiar cadastrado pode gerar bloqueio ou até corte. Responsável familiar com idade inferior a 16 anos é corte, tem que correr para fazer atualização. Informação responsável familiar sem CPF ou título de eleitor gera corte. Divergência de titularidade de CPF gera bloqueio e se não corrigir vai ser cortado. Membro da família sem nenhuma documentação pode gerar também cortes, tá? Exceto, lógico, a gente sempre fica atualizando aqui. Vá no CRAS, refaça toda atualização. Essas são as pendências consideradas pelo Ministério do Bolsa Família graves. Aí vem aqui, ó, família unipessoal sem upload de documentos gera bloqueio. CPF cancelado na base da Receita Federal gera corte, gera corte direto. Indicativo de óbito em membro familiar. Se não houve atualização, também gera corte. Vocês estão entendendo aí, gente? O governo descobriu agora em que vai pegar no pé de muita, muita gente, muita gente mesmo. Inclusive, ó, olha no teu celular, o cronograma geral é dia 14, né? Nessa quinta, é 14 de dezembro, início do envio de mensagem via SMS e também e-mail, né? Que é a mensagem de pendência, algum tipo de informação. Aí segue o cronograma, ó, dia 18 de dezembro. É a informação que o governo já está usando. Vai ser essa aí, ó. A aplicação é da pendência do SEBEC. Dia 8 de janeiro, bloqueio do benefício do programa Bolsa Família com efeito na folha de pagamento. Dia 8 de janeiro. Olha só como a situação é delicada, como a situação é grave. O governo está pegando no pé de muita gente. Agora, nesse mês, mês de dezembro e janeiro, dezembro as mensagens, janeiro, muita gente vai ser pego de surpresa, gente, tá? Então, sempre digo, atualize, né? Deixe tudo, todos os dados aí atualizados. No dia 9 de janeiro, a disponibilização da informação de bloqueio é para fazer aí a atualização de forma imediata, né? Vocês estão entendendo aí, gente, o que é que está acontecendo? O governo agora, né? Agora em dezembro manda mensagem, janeiro continua e bloqueios e bloqueios virão por aí. Triste demais isso, né? Lamentável isso aí. Eu sempre fico observando o seguinte, tem muita gente nesse mês de dezembro que recebeu e está recebendo mensagens para atualizar. Refaça a atualização, não espere chegar a nenhum tipo de cobrança do governo. Deixe sempre seus dados atualizados para evitar algum tipo de suspensão, de bloqueio, de corte, tá? A recomendação é atualizar. Mensagens como essa daqui que você está vendo, como essa outra, já estão sendo enviadas pelo governo, tá? Só para lembrar, tem gente que entrou na regra de proteção que não deveria estar nessa regra. E o próprio ministro disse, o ministro do Bolsa Família, disse que há erros, erros acontecem. E se houve algum tipo de erro, você tem que refazer indo no CRAS, atualizar e aguardar o resultado. Então, se aconteceu isso, regras de proteção é para receber a metade quando você ultrapassa os 218 reais por pessoa. O problema é que tem muita gente que está deixando para lá e não pode deixar para lá. Já vi vários casos, ah, meu marido trabalhava, aí hoje está desempregado, aí a gente entrou na regra de proteção. Mas hoje, como é que está a sua situação? Pegue toda a renda, some toda a renda, divida pelo número de membros. Se o valor baixar, se ficar menos de 218 reais, é seu direito atualizar e a análise da data pré fazer com que você volte a receber o valor integral. Tem que refazer isso aí, tá? Não deixe, não deixe para lá tudo, o segredo todo aí é atualização, ok? Atualização. Certo, pessoal? Você já está participando da nossa campanha? A gente está fazendo campanha e mais campanha, gente do céu. Parabéns aqui o governador da Paraíba, né? O abono natalino está sendo pago lá, 64 reais de abono, né? São quase 700 mil famílias que já estão recebendo. Em Pernambuco vai ser o abono natalino de 150 reais, o pagamento deve começar em fevereiro, março, abril. Mais de um milhão de famílias lá que recebem a Bolsa Família em Pernambuco, coisa boa, né? Maravilha. A campanha é essa, hashtag não mexa no Vale Gás, o governo quer pagar só a metade. Janeiro não tem Vale Gás, vota em fevereiro e o governo só quer pagar 52 reais, a metade. Não podemos deixar isso acontecer, ó. Levanta essa hashtag, hashtag não mexa no Vale Gás. O Bolsa Internet, hashtag Bolsa Internet já, a promessa do presidente Lula tem que ser cumprida. Eu estou acompanhando vários rumores, especulações que isso finalmente vai sair do papel o próximo ano. Hashtag tudo junto, Bolsa Internet já, tá? E o aumento, hashtag quero aumento no Bolsa Família já. O governo vai aumentar o salário mínimo e o Bolsa Família só daqui a dois anos. Não podemos permitir isso, gente. Hashtag quero aumento no Bolsa Família já. Por que o salário mínimo vai ter aumento e o Bolsa Família não? Você concorda com isso? Lógico que não, né? Evidente que não, por isso que a gente está com essa campanha. Haverá um debate em janeiro, aliás, em fevereiro, março, talvez abril. E aí temos que cobrar, tá? Temos que cobrar. Não podemos ficar assim, ó, de braços cruzados, tá? Olha o 10ºC aí. 10ºC na época do presidente Bolsonaro, primeiro ano foi pago. Agora com o presidente Lula, esse ano o Bolsa Família completou 20 anos e o governo deveria dar esse presente, pelo menos um ano de 10ºC, né? E não fez. Pisaram na bola, né? E aí há uma incógnita. Será que para o ano a gente vai conseguir o 10ºC? O governo já falou que não. Não tem interesse, tá? Então a gente tem que lutar, gente. Tem que lutar, tá? Palavra de hoje, livro de Salmo, capítulo 91, que diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. E a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Isso aqui é provisão. Isso aqui é um projeto lindo que Deus tem na sua vida. Quando a gente para para pensar quantos jovens, quantas pessoas com o seu físico atlético, com o suporte atlético partiram durante a Covid e muitos, muitos já de uma certa idade estão vivos hoje. Sabe o que é isso? Isso é um projeto. Deus tem um projeto lindo ainda que ainda não foi concluído na sua vida. Você que está me ouvindo agora, a esperança continua. O Senhor quer usar você como um varão, como uma varoa, como um vaso nas mãos dEle. Eu sempre falo isso. Problemas, todo mundo enfrenta. Dificuldades difíceis, todo mundo enfrenta. Problemas de doença, enfermidade, desemprego, problemas financeiros. Todo mundo passa. Uma vez Jesus Cristo disse, nessa vida tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Do jeito que Jesus venceu, também você irá vencer. Agora, é necessário um passo. Um passo de cada vez. Primeiro, procure se reconciliar com o nosso Pai querido. Afinal de contas, o nosso Redentor vive. Reconcilie-se com Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Procure estar caminhando para o passo com Ele. Quando há arrependimento, o Senhor sonda o nosso coração. Quando Ele confirma, quando vê que houve realmente arrependimento, Ele junta tudo o que você fez de errado. Roubos, furtos, prostituição, bebedices, levantamento de falsos testemunhos, maus pensamentos. Quando há arrependimento, o Senhor junta tudo e joga no lago do esquecimento. Uma nova criatura você se torna. E aí, o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora. Começa a mudar a sua mente. Começa a ver as pessoas como almas que precisam ser salvas. E aí, você começa a ver as pessoas com amor, com carinho. O Senhor vai trabalhando. Vai trabalhando. Todo dia, uma mudança. Mudança para melhor. Agora, para isso, é necessário dar o primeiro passo. Esteja no caminho do Senhor. Tudo que a gente está acompanhando é o cumprimento das profecias. Tantas guerras, tanta fome, injustiça, seca, perseguição. Tudo isso é o cumprimento das profecias. Mas, as portas ainda estão abertas. Mas, vai chegar um dia que essas portas serão fechadas. Que portas são essas, Alex? A porta da salvação. O Senhor não quer perder ninguém. Porém, depende de você com bem. Você tem que se arrepender e estar no caminho dEle. Sair, se afastar do pecado. Procurar se santificar, se preparar para um dia ter um encontro com o teu Deus, com o meu Deus, com o nosso Deus. Comece a se preparar. Esteja em comunhão. Ore mais. Apresente seus sonhos, seus projetos. Agradeça pelos livramentos que Deus dá a você diariamente. Apresente seus sonhos. Apresente sua casa, sua família. Faça isso. E pare e passo lá caminhando com o Senhor. Esteja nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que é melhor um dia na casa do Senhor do que mil anos fora. Sabia disso? Eu sempre faço questão de dizer isso. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Já? Lembre-se. O Senhor está voltando. E vai ser concluída essa palavra. Essa profecia. Jesus disse que eu vou aos céus preparar moradas celestiais para cada um dos meus. Está acontecendo. E Ele estará voltando. E a qualquer momento as trombetas vão soar. Toda boca, toda língua confessará. Independente quem crê, quem não crê. Todo quem crê ou quem não crê. Toda língua confessará. Só tu és Deus. Tá? Só tu és Deus. E aí todo o joelho se dobrará. E aí vai começar a divisão. Quem segue, quem está com o seu nome no livro da vida, segue reinando com o Senhor. Quem não encontrar, quem não tiver esse nome no livro da vida, infelizmente ficará de fora. Não perca essa oportunidade. A pessoa já nasce pobre. Com tantos problemas, tantas dificuldades. E não querer saber de Deus. Aí, misericórdia, né? Então pense nisso, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, grupo do WhatsApp, da igreja, enfim, faz isso. Posso contar com você? Você está participando de algum grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo, compartilhe nesse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso. Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. E aqui, ó, é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Ó, tô lá no Instagram. Blog Alex Silva. Seja com a gente no Instagram. Blog Alex Silva. Também tô na rádio. O link fica aqui embaixo, destacado em azul. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com. Ok? Deus te abençoe. Deus te dê um dia de bênçãos, de paz e de realização de sonhos. Não esquece, pessoal, fica atento às nossas listas, tá? Fica atento aí aos pagamentos, às mensagens também. Lembre-se, tem que atualizar. Não deixe de atualizar. Seja qual for a informação. Mudou de endereço, nasceu um filho, um filho saiu da sua casa. Houve mudança de escola. Sempre refaça a atualização em CPF também. Cuidado. Faça sempre uma consulta no CPF. Não deixe o CPF ficar com pendência, algum problema com a receita. Porque, ó, o governo pode suspender e até bloquear. E devido a um prazo pode cortar. Então, CPF, o governo vai bater no pé. Vai bater nessa tecla sempre, tá? Vem aí mais forte esse novo pente firme. Ok? A gente se encontra. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.